Doutor, eu não me engano, o Eduardo levou chifre do cubano Ele não sabia mais o que fazer, depois que a namorada um cubano foi conhecer Ai papai, eu tenho um plano, o mais médicos não pode ter cubano Doutor, eu não me engano, o Eduardo levou chifre do cubano Doutor, eu não me engano, o Eduardo levou chifre do cubano